De Curitiba a gente segue agora para o Espírito Santo. Ontem a gente trouxe a informação bem cedinho sobre a prisão do tio, do suspeito, de estuprar, o que acabou gerando a gravidez naquela menina de 10 anos de idade, em São Mateus, no Espírito Santo. A criança teve que viajar para o Recife para fazer a cirurgia, o procedimento para a retirada do feto. A gente tem as atualizações sobre essa prisão e também do estado de saúde da criança, chegando direto de Vitória, a Letícia Cardoso conta tudo para a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carla. O homem acusado de ter estuprado e engravidado a sobrinha de 10 anos no município de São Mateus, aqui no norte, Capixaba, está detido na penitenciária estadual de Vila Velha, aqui na região metropolitana de Vitória. O Ministério Público do Espírito Santo já apresentou denúncia à justiça contra o suspeito, porém, não deu detalhes da ação que corre em sigilo. Paralelo a essa denúncia, o delegado Ícaro Rujinski, que é o superintendente da Polícia Civil do Norte, aqui do estado, afirmou que novas diligências poderão ser cumpridas conforme informações que a polícia vem recebendo. Todas as informações, elas serão investigadas. A prefeitura assumiu, inclusive, os abusos a essa criança. O inquérito já está com o Ministério Público e o Ministério Público poderá requisitar novas diligências complementares. Paralelo à denúncia, o delegado, em um vídeo que foi entregue à polícia, feito pelo próprio suspeito momentos antes da prisão na madrugada desta terça, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele confessa o crime, mas diz que a polícia deve investigar também outros parentes da garota. Sem dar detalhes, o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, Coronel Alexandre Ramalho, afirmou que o trabalho feito pelo Hospital de Recife, onde essa criança está internada, vai ajudar nas investigações. Agradecer muito ao Serviço Técnico-Científico de Perícia de Pernambuco, que colheu o material genético do feto. Isso propiciará que nós também venhamos a colher dados genéticos desse indivíduo, para que haja, então, um confronto para definitivamente imputar o caso confirmado. Preso em um complexo onde há uma unidade destinada para acusados de estupros, o homem está isolado, segundo fontes aqui da Band News FM. Agora, segundo o secretário, o que se espera é que ele continue preso até o julgamento e cumpra a pena em regime fechado. Valeu, Letícia. Agora, assim, existe a possibilidade de que essa criança, ela seja, ela entre, né, para o programa de proteção à testemunha, para que ela assuma, enfim, uma outra realidade, uma outra identidade, porque vai ser difícil, né, e inclusive a divulgação da identidade desse suspeito o liga diretamente à criança, né, à vítima, ela acaba sendo identificada a partir disso. Então, a gente torce para que essa criança consiga se recuperar, a família toda consiga se recuperar, mas ontem a gente acompanhou as entrevistas, né, das autoridades de segurança, e é uma realidade tão dura dessa criança, tão dura dessa família, ela perdeu a mãe, o pai preso, criada pelos avós, é uma família que vive de trabalhos ali vendendo coisas, né, é uma família que se sustenta a partir dessas vendas, são vendedores ambulantes, e aí eu pergunto, né, para todas as pessoas que foram ali à porta desse hospital, no Recife, se manifestar pela vida, quando encontra uma situação, uma criança dessa de 10, 9, 10 anos vendendo alguma coisa pelas ruas, como é que age? Age de uma forma diferente? Tenta proteger a vida dessa criança também dessa forma? E sabendo que pode ser tão comum, né, esses casos de violência, sobretudo nessas crianças, nessas famílias que são mais vulneráveis, que não têm a estrutura familiar, enfim, que consiga dar segurança para essas crianças. Então, quem defende a vida? Como é que age quando está ao lado de uma criança como essa, no dia a dia, né, que está sempre muito vulnerável? Nunca é demais lembrar que essa criança e outras menores que tenham passado por essa situação estão amparadas pela lei. Não há nenhuma afronta à lei naquilo que aconteceu no Recife. Então, você pode não gostar, você pode espernear, mas você não pode impedir que as pessoas exerçam o seu direito. Está aqui na Folha de São Paulo, Carla Bigato, Sheila Magalhães, essa menina teve que ser colocada num porta-malas para conseguir chegar ao hospital. Reportagem da Thaisa Pauluzzi e do João Valadares. A menina capixaba, de 10 anos vítima de seguidos estupros, não precisou só viajar a outro estado para fazer valer o seu direito. Ela ainda teve que se esconder no porta-malas de um carro para entrar no hospital no Recife, enquanto o médico e diretor da unidade, Olímpio Moraes, atraía para o portão principal os fanáticos religiosos e políticos oportunistas que se dividiam e bloqueavam as entradas para impedir a garota de realizar o procedimento. Diz aqui o médico, obstetra, que a perseguição veio desde o aeroporto. Desde o aeroporto, essa menina era perseguida por esses fanáticos que queriam o quê, exatamente? Sequestrá-la? Arrancá-la? A força? Tem alguma coisa aberta aí, Carlinha? João, atende para mim. Ah, é a Letícia. É a Letícia que está na linha. É o canal da Letícia. Sequestrá-la, a força, arrancá-la do hospital e levá-la para um cativeiro, para que ela não pudesse passar por esse procedimento? Estivesse até hoje com esse fruto de um estupro no ventre? No seu pequeno ventre? Esse era um caso diferente, diz o médico, que já passou por vários procedimentos semelhantes. Quando soube do vazamento dos dados, fui para o hospital e quando cheguei, estava aquela confusão. Ficamos com medo de ela não conseguir entrar. Criamos uma distração para tirar a atenção e o carro passar escondido. Ninguém viu, diz o médico, que ouviu gritos de assassino, aborteiro, demônio e por que o senhor não mata os seus filhos. Olha, parabéns a todos os envolvidos nesse capítulo vergonhoso da história do Brasil. A começar pelos oportunistas que estavam lá manietando alguns inocentes úteis na frente daquela clínica e terminando, óbvio, naquela ativista oportunista que surfa em tudo quanto é onda, que tudo que sai dela tem a marca do oportunismo e da canalice. Eu vou seguir a recomendação da Carla Bigato, não repetir o nome dessa criatura, mas voltar a cobrar providências das autoridades que não podem permitir que essa pessoa continue circulando em meio à sociedade por mil motivos. Esse é apenas mais um deles. Olha que personagem, que criatura ganhou palanque no Brasil, entre muitas, né? Nesses últimos tempos. Diretamente responsável por essa cena vergonhosa, a menina, depois de tudo que passou, teve que ser colocada num porta-malas pra entrar na clínica. Que vergonha, que vergonha.